A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar Estamos de volta ao Voz Ativa, hoje conversando com o diretor dramaturgo e xamã Zé Celso Duas peças marcaram a história do Oficina nos anos de Chumbo, O Rei da Vela e Roda Viva Vamos relembrar essa história Duas das montagens mais icônicas do Teatro Oficina aconteceram no final dos anos 60 O Rei da Vela, peça de Oswald de Andrade e Roda Viva, de Chico Buar Em O Rei da Vela, de 1967, Zé Celso apresenta uma revolucionária mudança na forma e no conteúdo E traz para o teatro brasileiro a sintonia que faltava com o movimento tropicalista Que já tinha invadido a poesia, a música e as artes visuais Em Roda Viva, que estreou no Rio de Janeiro no ano seguinte Zé Celso radicaliza ainda mais sua proposta estética e política Acirrando a crítica à sociedade de consumo A chamada Quarta Parede, aquela linha imaginária que divide palco e plateia Foi quebrada pelos atores em cena E o público era praticamente obrigado a interagir Muitas vezes de forma tensa Criando uma proposital aura agressiva A canção que dá nome à peça Se tornaria um clássico Que até hoje serve de alerta Na temporada em São Paulo Em pleno calor da ditadura de 1968 Um grupo de representantes do Comando de Caça aos Comunistas Invadiu o Teatro Rúdi Escobar Depredando o cenário e agredindo integrantes do elenco A censura e a violência rondam Como fantasmas, a cultura brasileira Recentemente a atriz Fernanda Torres assistiu a nova montagem de O Rei da Vela E fez o seguinte comentário Vamos ouvir Por que a Fernanda falou que essa peça é tão atual? Porque a gente vive como se fosse 1933 Quando Oswald de Andrade escreveu a peça A ascensão do fascismo, do nazismo e do citalinismo E depois ele publicou em 1937 Ano em que Renato Borg nasceu E eu no mesmo dia, dia 30 de março E esse ano foi a declaração da Segunda Guerra Mundial E nós vivemos no mundo o mesmíssimo clima Porque exatamente aquela fase que na crise Vinha da crise do café Enfim, da crise mundial, da crise de 1929 Vem imediatamente uma reação violenta do capital Nós fazemos parte de um todo ameaçado O mundo capitalista Há um momento que a burguesia se declara cansada De carregar a velha máscara liberal E se organiza como classe Policialmente Esse momento É o que existe agora no mundo E eu até aproveitei uma palavra Da Fernanda Montenegro Porque ele fala assim Onde o proletariado é dividido Eu substituí onde o povo é dividido Porque ela falou do Estar covardado Foi a chave que a Fernanda Montenegro deu Para se entender o momento Ela Há muito tempo Que eu não vi ela Com uma Tricha mão Mediúnica A irmã dela era uma cumbera E ela inclusive Não só Falou sobre Desacovardamente Ela se referiu aos políticos Mas eu acho que é para todos Desacovardamento Como ela falou Se não tiver esse Desacovardamento Vocês vão perder a pele Uma coisa tipo Tragédia grega Ela é uma coisa fortíssima Então eu acho que ela deu o estopim Para sentir que realmente A gente estava vivendo a primavera Uma primavera Quem viveu muito isso Foi o João Né, João? Zé Eu estou muito emocionado Quanto à presença E mais ainda Porque quando eu vi aquela imagem No Teatro Oficina Supostamente Não se ergueram As torres Fecharam naquela torre Eu Eu fico impressionado Com a força do teatro Porque a resistência Do Teatro Oficina Não é a resistência Para o Teatro Oficina Vocês estão preservando Vocês estão preservando Não só A arquitetura Mas a vida De um bairro Quer dizer Vocês estão salvando Ao salão Para a oficina Sem uma peça de teatro O Pelo Sul faz resistir A especulação imobiliária Desenfreada Vocês estão salvando Todo o bairro Isso Me leva A pensar E nós Aqui na Minas Gerais Por exemplo No desastre da Samarco Que tem dois anos e pouco Que até hoje Essa população Não foi sequer contemplada Com a devolução Pelo menos das suas casas Essa é a missão do teatro Mas ela descobriu uma coisa importante E é isso que você representa, Celso Sabe o que aconteceu? Aquela entrada na justiça Em nome do Rio Doce Isso é uma É uma A lei da natureza É uma lei que é necessária Acho que você E você e o teatro brasileiro Você muito particularmente Com essa Coisa Icônica Que é a resistência A oficina A resistência A resistência Como você queira Você mostra Toda a possibilidade Que a arte A atividade artística tem De De influir Positivamente A transformação Nesse mundo E sobretudo Na arte teatral Que é uma arte O Rio da Vela Foi dedicado Pelo Oswaldo de Andrade A esse Enjeitado O teatro brasileiro Que é a coisa Mais desprezada Que existe Nesses tempos Mas vem a crise O teatro Passa a ter uma importância Porque a presença De pessoas Diante de pessoas Num lugar que não tem Regras Que é livre Ela tem um sentido Mobilizador Muito maior Repare bem Do que qualquer coisa Quando esse Quando esse Eu não sei quem Você se referiu A um assessor Do Doria E diz Ah, esse teatro Só tem os excelsos Ele deve ter Diz o seguinte O arquiteto O arquiteto Esse teatro Não é só tem os excelsos De jeito nenhum Tem os excelsos Portanto ele é intocável Não, mas eu sou Eu sou consequência dele Claro Você representa Tudo isso Que nós somos Nós queremos ser Tudo isso Que a Fernanda Diz a você Você Como você disse Que ela é um xamã Você é um xamã Entendeu? Você é um xamã Representativo De tudo Que pode ser Mais belo No teatro E na arte brasileira Eu só não gosto Dessa palavra Representativo Porque eu sou Contra a representação Eu sou pela apresentação Entendeu? Eu posso Queria ler aqui Uma entrevista sua Que você deu Em 1969 Saiu originalmente No O jornal Do Rio de Janeiro Eu acho que você fala Uma coisa maravilhosa Que é sobre o radicalismo Todo artista É um radical O artista Que compactua Que faz média Não faz nada E você mantém Essa radicalidade Até hoje Com esse Como diz o João Muito bem Defendendo Não é só o seu espaço Defendendo o teatro Sobretudo Não, o que me motiva É o teatro Então isso é eterno Eu sou um bicho Isso de dizer que Acabou Não, você está defendendo Uma coisa que é para continuar Uma coisa eterna E esse radicalismo Que eu acho que é um exemplo Em tempos tão difíceis Quando você lida Com essa sociedade de consumo Com essa quantidade de censura Que é a censura Da mídia É a censura Do patrocinador É a censura Da moda É a censura Do politicamente correto É a censura Até da fama E como que você sobrevive Com essa integridade E fiel Como você disse É ir na raiz Das coisas Radical No sentido Na raiz E nas antenas Exatamente Porque antenas Eu sou muito grato Ao Silvio Santos Porque ter lutado Ter contracenado Trinta e sete anos Com um homem do capital Vídeo financeiro Ele foi minha musa Inspiradora Todas as peças Que eu criei Depois que voltei Do exílio Todas foram inspiradas Nele Até que em um determinado momento Quando foi tombado Pela Uifam Pela Júria Machado E ele disse Eu não vou poder mais Ele me chamou E me disse Na casa dele Tem gravado isso Eu não vou poder Fazer mais nada Aí E eu não quero Empatar vocês Nem quero que vocês Me empatem Eu proponho Uma troca Isso naqueles tempos Com o impeachment Isso mudou radicalmente Eu queria fazer Uma pergunta Porque eu trabalho Com literatura E quando a gente Estuda Oswald de Andrade Estuda Mário de Andrade Foi importantíssima A sua encenação Do Rei da Vela E eu gostaria De fazer uma pergunta Que na realidade Ela vem assim Numa releitura Dos tempos de hoje O senhor foi Você Você Eu também gosto Trabalhou muito Com a questão Da antropofagia Antropofagia Em todos os sentidos No sentido de que Por exemplo Na época do Oswald de Andrade Era uma luta Contra o estrangeiro Não é? Nunca foi Não, não Não, eu digo assim Pelo contrário É a absorção Não, eu sei É a descolonização É E então eu acho Que como que Que você hoje Você interpreta Essa antropofagia Mas é uma interpretação Assim já Com vistas A toda uma Os outros Outras pessoas Que nós estamos Engolindo Não é? Claro Não, mas a antropofagia Quando O Oswald de Andrade É uma coisa que As pessoas Poucas pessoas sabem Mas ele Não foi Ele foi modernista Em 22 E graças a ele Se criou Uma geração Inclusive de De burgueses Que investiram Culturalmente Nas cidades Que abriram Todo o parque A infra mínima Da cidade Cinemateca Ibirapuera Enfim Toda a estrutura Da cidade Cultural Foi dessa burguesia Que tinha Que era Da riqueza Do café Que mandavam Seus filhos Para a Europa Seus filhos Voltavam E o Oswald Voltou Com a ideia De comer A Europa De comer A colonização Ele chegou A ver Uma coisa Que nunca A gente Tinha visto Ele viu Os primeiros Anos Da Revolução Soviética Que foi O maior Momento De arte Pública Que o mundo Já viu Ele viu As cenações De Mayarhold De Mayakovsky Ele teve Contato Com Eisenstein Com tudo Aquilo Então Ele tinha Uma cultura Enorme Além da cultura Que a própria Família dele Propiciava Para ele Para Tarsila E uma cultura Plástica Uma cultura Imensa Então Ele para mim Quando eu descobri Oswald de Andrade Eu descobri Assim Eu descobri É como Quando eu descobri Totalmente Que eu sou Um buru Como dizem Janomamis Ele dizia assim Nós não somos índios Nós somos Burus Quer dizer Gente Gente Janomami Aí quando eu li O Queda do Céu Então Do Davi Kopenawa Que foi Ditada Por um etnólogo Francês Em francês Só depois De um ano passado Chegou no Brasil Quando eu li Esse livro Eu falei Meu Deus Ele fez tudo Viajando De peyote De ácido De ácido não De peyote Eu sim Eu viajei de tudo 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 Uma geração Da loucura Pico de cocaína Chupar sangue Dos outros Eu tive o prazer De viver essa época Com muita intensidade E Oswald de Andrade Para mim Passou a ser Meu Meu chamã Meu guia Meu homero Meu Shakespeare Você vê que interessante O professor Antônio Cândido Me disse Certa vez Que Oswald Chamou O professor Antônio Cândido Disse Olha Já no leito De morte Falou Vou dizer uma coisa Para você Eu quero que você Guarde isso E conte isso Para as pessoas A grande obra Do modernismo É Macunaíma E eu gostaria muito De ter escrito E é interessante Porque É justamente Pelas mãos dele Que o Mário Sobe Claro Quando ele Em 1928 No manifesto Antropófago Ele declara Eu não sou Mais modernista Eu sou O primeiro Poeta Pós-moderno Do mundo Por quê? Porque ele Retornava Ao cérebro arcaio Com a matriz A matriz Dos indígenas Dos burus Ele estabeleceu Esse contato E ele inspirou Então Todos os antropólogos E é um livro Maravilhoso Que saiu Que se inspirou No Marx Ele disse Tem que comer O Marx Marx Lá Marx Tem que comer O Marx E o Jean Tibre Que é um jovem De 37 38 anos Escreveu um livro Maravilhoso Chamado Marx Selvagem Em que ele Diz que A grande Contradição Do mundo Atual Não é Com o Proletariado E o capitalismo Claro Que o Proletariado Aqui Até agora É tão velho Tudo Que é tão Fudendo Com o Proletariado Também Na lista Balista Mas enfim Mas ele Disse que Pô Me perdi Não Quero saber A sua Antropofagia Eu fui Antropofagia Eu fui Comido Quando O Renato Borg Quando Leu O Rei Da Vela Num apartamento Lá Da Germano Delamari Uma atriz Que fazia Filha De um Grande Médico Periatra Aqui Na Vieira Souto Um apartamento Lindo Que estava Gustavo Dau Fernando Peixoto E Eu e o Renato Leu Ele Fez Um texto Brasileiro Que tinha Nelson Rodrigues Mas ia Além E era Um texto Shakespearean O Renato Tanto que ele Ganhou o prêmio Acabou de ganhar O prêmio Ontem Na associação De críticos E também Nós ganhamos O prêmio Da crítica O prêmio Eu esqueci Pelo projeto Redevela 50 anos Porque esses 50 anos Retornaram A máquina Do poder Não mudou ainda E ele escreve Exatamente Isso Como uma roda Girando Em falso Enquanto Não houver Uma quebra Da estrutura Não precisa Não precisa Ser nem uma revolução Uma perestróica No capitalismo O capitalismo Está uma doença Capitalistite A Papoula Que é diretora De teatro De TV Ela estava nervosa Porque ia te entrevistar Mas eu acho Que agora já passou 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 Você deu uma Humanizada Assim gostosa Na conversa Foi Ai que bom É o que eu quero Vendo você Falar Assim Do 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 Rei da Vela Eu li esses livros Enfim Eu não assisti Eu tenho relato Relato dos meus pais Que assistiram a peça Que são teatrólogos Também Ah você tem que ler O bonito Que é o Do 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 Um psicólogo lacaniano Que é Uma pulsão Especular Ele Esse Esse livro Vai ser reeditado Até Eu estou para fazer O prefácio dele Ler de novo Um tampão Mas com essa confusão Que eu estou Como eu estou já No desembrólio Não estou mais No embrólio Eu estou no desembrólio Umas meninas Absolutamente geniais A atriz Camila Mota E a namorada dela Que é uma menina De pouco Uma jovem Que parece uma joiazinha Linda Delicada Ontem Numa reunião Que teve na assembleia O Holiday Do MPL Eu tinha já dado Um flerte com ele Quando eu fui Na cama dos vereadores E o Suplicy É muito doido Suplicy é uma maravilha Levou ele Para a reunião E muita gente Começou a xingar Não, pelo amor de Deus Eu não vi Porque ninguém mais Se o cara tem uma posição Ele não Acabou a democracia Não tem Não tem Diálogo Tem que ter Você tem que dialogar Em qualquer circunstância Você tem que dar Passagem ao inimigo Senão você não conhece A cabeça dele Sim Porque tem uma música De marcante Que é Qual é o mais lindo Presente Que os deuses Dão pros mortais O que é mais lindo É o que é mais amigo Ter a cabeça do inimigo Nas mãos E a sabedoria de tocar Para ele ver de pé A nossa vitória 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 Mas a vitória do inimigo também Porque a gente tem que passar A acreditar Que o inimigo também se transforma Porque ele me inspirou Muito mais que eu inspirei a ele Num certo sentido Ele era um cara legal Agora está pinado Com essa coisa de Capitalistite Não sei se é o rei Lia Que baixou Que está fazendo a herança Para as filhas Sei lá o que é Agora Você assumia naquela época Eu não vi a peça Essa remontagem Mas você assumia A questão do mau gosto Que você chamava Do seu manifesto Do mau gosto Que estava sendo vivido Principalmente pela burguesia Inerte E falava muito do conchavo Com os imperialistas E do cafeagestismo na política Dessa canalice E você brincou muito Com as linguagens Você coloca Pelo menos O que eu li Você no primeiro ato Brincou com o circo No segundo Teatro de revista Brasileiro E no terceiro Ópera Era uma novidade Até para os atores Do grupo mesmo E no final O cartão de luto A última frase da morte Era esse que tinha o boneco Que era um tal Com uma metralhadora E foi De novo o boneco Descobriu sendo levado Embora para os militares A gente só atualizou Porque o Oswaldo Andrade O que escrevia Era muito piadista Então ele até Sempre o Mário de Andrade Ele fez uma piada Que o Mário de Andrade Nunca perdoou E ele amava o Mário de Andrade Mas ele fazia piada Porque ele gostava De fazer piada Ele era um palhaço Porque palhaço É a maior categoria Que acho que o ser humano Pode atingir É rir de si mesmo É isso Mas E você falava até Do Chacrinha Que seria um Que chama Abelardo E ele achava Que nós tínhamos Roubado dele E quando não O rei da venda Oswaldo Andrade Escreveu O Abelardo Pinto Que era o Piolim E dois Piolim É o Abelardo Pinto Um palhaço Porque é um palhaço O personagem E o Renato Bogen Faz muito bem Porque ele é muito palhaço E muito emotivo Há 50 anos atrás Ele usava força Há 50 anos agora Depois Não é mais força Porque ele tem Uma coluna De material Estranho No corpo E ele Ele senta E levanta E às vezes Que tem que cair E cai Faz o mínimo Ele até sofreu muito A gente viu o filme Ele disse Não, eu não vou conseguir mais E tal Até ele Se acalmar E ele usa A energia dele Só a energia Ele dá Ele não usa Força nenhuma Na atuação Nenhuma A Carla Queria fazer uma questão Eu queria terminar A pergunta Que eu ainda não fiz Eu queria saber de você Como que foi Essa passagem De Eu queria que você Voltasse para aquela época Um pouco Porque me interessa muito saber Você estava fazendo Fez Pequenos Burgueses E como que você vê Essa trajetória De Pequenos Burgueses Que foi uma inovação Apesar de ser uma linguagem realista Para o Rei da Vela Que você brinca Porque os cursos são maravilhosos Os cursos são animistas E a peça do Gork A mistura Gork com Tchekov É muito lindo Porque parece que é uma peça do Tchekov Com uma peça do Gork Introduzida à classe operária Ali naquele personagem É uma peça maravilhosa Linda E também na época Ela representava toda uma coisa Que minha geração foi foda Porque a guerra A família Era enorme Porque era A diferença muito grande Nós tivemos que Matar a nossa família Não como pessoas Como entidade Porque os valores Mudaram completamente E você pedia muitos atores Para se desnudarem Para se colocar em jogo Então O artista que se coloca em jogo Não existe Então Quer dizer Ou a arte Está em você mesmo Ou em lugar nenhum Está em tudo Claro A arte está em tudo A arte está no universo Está na natureza Está nas pessoas Mas a gente A arte A gente Já me perdi Eu também Me reencontro Eu também Bom Quem acha Vive se perdendo É isso O teu trabalho Fica muito evidente Ou seja Ele está sempre Se expressando O nu Coloca uma coisa Do tesão Da vida Você fala assim Vivi aquela fase Com intensidade Você tem 80 anos E a sensação é que você Continua vivendo Com a total intensidade Porque o cérebro É uma víscera E ele depende da libido Ele depende do perímetro Exato Só que a gente está Em um período Em que estão tentando Controlar esse tesão Estão tentando criar Ou seja Trabalhar Por quê? Por quê? Porque vem de uma época De libertário Sim Então o que está acontecendo Estamos no outro É o que se chama De reação Cacionário É exatamente isso Quando há um avanço Muito grande Social Sexual Libertário Com as drogas Por exemplo Tudo isso Que é um absurdo Essa guerra de drogas Eu tenho que falar nisso Porque é o seguinte A guerra de drogas É como na Colômbia A Sfarc Matou-os de um lado Matou-os de outro Mas de repente Eles se entenderam Tem que haver Uma anistia Tem que haver Uma anistia Nessa guerra Para ela parar Em que os próprios Os próprios Como é que se diz Os próprios Traficantes Traficantes Que mataram E os próprios Políticos Que também mataram Deixam as armas E os traficantes Continuam traficando Porque eles sustentam A favela inteira Essa é a verdade E a protegem Quando não tem Estado E a protegem Exatamente Não importa Quando tem guerra Tem morte dos dois lados Então você para Paz Tira as armas E aí floresce Eles são Comerciantes Não Traficantes Comerciantes Cocaína Na farmácia Careta Vendida Como taja preta E todas as drogas A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar No nosso destino